Alta, muito bem-vindos a mais um vídeo de Crying TV. Hoje vou-vos mostrar na íntegra a corrida de Vila Real, a corrida número 2, a corrida que me correu bem, aqui com o Rolling Start. E comigo tenho, não fisicamente, mas a comentar esta corrida, o Miguel Faís, que é que vocês já conhecem daqui das aventuras no canal. Olá pessoal. Que está em Inglaterra, portanto isto é literalmente um comentário internacional que está a acontecer um bocadinho aqui com uma instalação complexa. Pronto, Miguel. O Miguel já viu a corrida? Já, já. O Miguel já vimos aqui um bocadinho da corrida do Picanto. Esta corrida, este arranque foi um bocadinho à patrão, porque era suposto ter uma partida lançada, só que a partir da última curva, lá na frente abriram um acelerador e nem se esperou pelos sinais verde nem nada, foi logo a abrir e espalhou aqui um bocadinho o poltão. Não sei se percebeste que o pessoal fez a última curva e abriu logo o acelerador por ali em cima. Sim, sim, dá para ver. Já. Estico logo aqui o poltão todo, até se calhar até foi melhor, porque assim não houve problemas nas primeiras curvas. O pessoal alongou o soco todo. Pronto. Tu nunca correstes em Vila Real, não é? Não, nunca cá tive. Nunca lá tive. Pronto. O pessoal diz que isto é o Mónaco de Portugal. E começo-se a perceber que tem um bocado de graça, tirando a parte da marina, mas já é um bocado de verdade, porque realmente o circuito é altamente. Eu fiquei mesmo de fã disto. Aqui, o problema é que eu nem sei como é que tu correstes aqui, com o risco de arriscar a pintura do carro. É muito maior. É, mas olha, felizmente a malta até foi bastante respeitadora, que era uma coisa que eu tinha bastante medo do pessoal se dedicar, como isto é um troféu, monomarca, o pessoal anda sempre um em cima dos outros. E eu pensei, bem, isto vai ser fruta, a torta e a direito. Mas não, meu, houve assim toques muito fortuitos, não por maldade, às vezes por aquela ganância do pessoal querer andar o mais perto do carro da frente possível. Eu próprio dei um toquezinho num dos concorrentes. Mas é só, não é maldade, estás vendo? Nem que ele chega para o lado, tipo, agora vais-te a enfiar e encontro os rales que eu vou passar por ti. Olha, a primeira outra passagem do dia. Pumba, logo, encavado na primeira travagem de Mateus. Eu comi-me uma travagem mega conservadora, num degueira, logo, pumba. Não perdoou. Não perdoou. Já. E, papai, eu vim na primeira volta assim um bocadinho, tipo, ai, os pneus não estão quentes. Que eram as desculpas de piloto, sabes? Tipo, ai, não estou bem, ai, isto está muito esquisito hoje, vou-te a fazer aqui uma travagem conservadora e ele meteu lá o carro e eu disse, bem, já não posso entrar para a curva, senão ficamos aqui os dois. Portanto, tive que dar espaço e ir comer e calar. Pronto, portanto, tu em sexto, nesta altura. Nesta altura estavas em sexto. Pai, ainda foste acabar em terceiro. Isso é que é de... É de louvar. Já. Portanto, isto é a primeira curva. É a primeira variante que tem aqui no circuito. Havia malta que saia aqui da segunda. Eu saia de terceira porque achava que era... Perdia de muito tempo na troca. Era mais consistente. Neste sentido, do lado esquerdo aparece o Araújo, que partiu caixa, que estava lá na frente. Tu melhor a ultrapassar, né? Foi limpinha. Foi limpinha. Opa, e... Foi um bocado de pena porque ele já tinha ganho a primeira corrida, portanto, ele aqui só estava nesta fase a correr para nos roubar pontos a quem ficasse atrás dele. Portanto, aquele lugar que eu... Nesta fase, quando vi o carro dele, pensei, ih, fiz, já recuperei um lugar. Mas depois lembrei que tinha sido ultrapassado pelo Nogueira e depois pensei, ah, estou em quinto outra vez, que foi a mesma coisa que eu arranquei. Portanto, passou-me logo o ânimo de ter ganho uma posição de bórdula, do tipo, já, não, não, não deixas para nada. Estás na mesma. Estás na mesma. Pá, esta era a parte toda a subir. Para os carros, se serem tão iguais, faz com que o posicionamento esteja muito próximo. A gente andava aqui, nesta altura, sou o quinto e o Mariano Pires, que é um jovem que vem dos cartes, que acho que nem carta de condução tem ainda. Tem pai de 16 ou 17 anos, já, não sei, não tem sede. É aquele rapaz que vem atrás de mim. Ele conduz super bem. E ele chegou a andar ali um bocadinho afastado da gente, mas depois vai-me fazer companhia quase a corrida toda ali a pressionar. E muitos dos erros forçados que eu vou fazer de largar trajetórias vai ser um bocado por culpa dele de ter que me defender dos ataques que ele foi fazendo. Eu optei por colocar aqui estas duas imagens, de frente e de trás, que é para que as pessoas também tenham um bocadinho de noção das preocupações que uma malta tem que ter com o carro da frente e com o carro de trás. Uma coisa é andar sozinho, tipo, em último, só tens de preocupar para a frente. Outra coisa é no meio do pelotão e tens de preocupar com a malta de trás. O carro aqui nesta travagem, não sei se reparaste, às vezes a quarta não entrava bem, 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 porque o carro ia tão torcidinha da curva, que se fazia ali rápido, que depois eu andava a quarta e ele não entra. Tanto nem que apertava um bocadinho com aquilo. Mas nota-se ali na travagem o carro ainda mexia-se um bocadinho. E não só nessa, aí noutras travagens para as chicantes que estás ali um bocadinho à luta. É. Sim, mas é aquele feeling muito imediato, porque o carro não é todo traiçoeiro. O carro é bastante perdulário. Eu acho que nisso também este campeonato é porreiro para iniciados como eu, porque o carro é muito honesto e fácil guiar, estás a ver? É fácil toda a gente por aqui ritmos fortes se acreditar que o carro agarra. E a coisa correu bem. Era aqui o Mariano outra vez não tinha-se para a esquerda e eu, oi, tenho que alargar. Passou aqui uma grande atingida. Já está aqui, nem sei. E aí, pá, foi tão pertinho. Mas o problema é que vocês depois perderam um bocadinho o comboio. Perderam para o comboio. E eu estava outra vez a chegar lá perto deles e com esta travagem que tive que alargar a trajetória, estragou-me logo aqui esta subida toda. Porque isto é tudo a subir, é quase a fundo. Planta-se aqui pé de vez em quando para estas esquerdas e direitas. Vá lá que eles também andam à bolha entre eles. Portanto, também dá para apanhá-los. Mas se fossem só dois e eles como se tivessem muito híde de fugir, nunca mais afiriam. É. Sim, sim, sim. Estes carros, uma coisa que eu tenho notado é que eles têm uma velocidade de ponta muito baixa. Por exemplo, a gente ali na descida de Mateus, que já estou a dizer a seguir qual é, o carro dá tipo 190, 180 com muita dificuldade. Portanto, eu acho que eles nunca chegam a fazer cone por tão devagar que há, não estás a ver? Sim. Portanto, nem sequer tiras vantagem de ir junto a um carro. Faz sempre cone, atenção. Se pode, depois quando chega ao limitador, já, pronto, andam os dois o mesmo, não é? E a caixa agora é diferente para esta, não é? E há, temos um raccord de caixa mais curto. Até se houve este trabalhar mais mecânico do carro, este windingzinho que ele faz, é desse raccord de caixa mais curtinho que temos. E, realmente, as mudanças agora caem num sítio certo, quando trocamos de caixa, nós não temos aqueles fossos grandes. Exato. O início da atividade de Mateus é esta. Ok. E é aqui que vais até ao 190. Sim, lá embaixo. A primeira curva à esquerda é feita a fundo ainda para ir a 190. Sim, sim. Portanto, esta primeira esquerda aqui, e depois a meio para a segunda esquerda, é que começamos a travar ligeiramente. Portanto, isto aqui é a 190, mais ou menos, com as rodas a raspar por dentro nas cavas das rodas, e depois aqui é que começamos a travar para a variante, e os corretores são altíssimos. Eu estava a ver a corrida de manhã do WTCR, os carros a passar aqui, parecem os novos WRCs, de hoje em dia, a passar em buracos, não se nota nada, e nós quando lá passávamos, e que era com um bocada-se picada, os carros levantavam o voo, portanto, tinha que ser aqui um bocadinho também de, uma abordagem com um bocadinho de cuidado, porque quanto mais tempo o carro está no ar, menos está lá para a frente, portanto... não tens bloqueio a diferenciar a rodas. Não temos o diferencial, exatamente, portanto, o carro fica só a patinar no ar uma das rodas, e não andamos. E portanto, tens que ter ali um equilíbrio entre, vou atacar o corretor, mas eu tenho que pôr a potência no chão o mais rapidamente possível, tens que ver? Aqui, olha aqui, outra vez, ia-me enfiambrando ali em cima da ligaira. Pois em terceira, aqui desta vez, eu já estava, se calhar em segunda, mas pronto. Pois, é aquela curva, durante os treinos, sim, eu treinos fazia isto de terceira, e dava suficiente, porque depois a primeira direitita, é complicado a pôr a potência no chão, tens a ver? E terceira saia bem, o problema é que o pessoal ali à frente estava a abrandar tanto o ritmo, nestas lentas, que era para manter o comboio compacto, que eu depois, às tantas, a meio da curva, já estava, pô, vou meter a segunda, não vou meter a segunda, vou perder tempo a meter a segunda, e depois dizia, demora outra vez a terça, e deixava ficar a terceira, mas era um sofrimento de sair dali de terceira. Muito mal. Aqui o Mariano já estava absolutamente colado em mim, pronto, e agora a gente só já, só já dámos aqui o grupo seis, os grupos dos seis aqui à frente, sempre juntinhos. Eu ia descolando e colando, descolando e colando, esta direita e esquerda também, eram quase a fundo, era só tipo, levantar um bocadinho de pé, um toquezinho de travão, e tipo, era o suficiente. E esta outra vez também. Um toquezinho de travão com o pé esquerdo, para ver ali, a esquerda, claro, pormenorzinho. só para manter aqui o boost do picante sempre em alto do turbo, o parceria não faz muita diferença. Apai, é fácil, como estamos sentados tão atrás no carro, é fácil operar os pedais do picante. A única dificuldade que eu acho neste carro, para mim, é só que, como fico tão atrás, achava que podia ter um bocadinho mais de relegação do volante, mas o volante está no máximo e não consigo puxar o mais para ti. Yeah, yeah. Mas pronto. Apai, esta curva assim de 90, os carros todos juntos, é brutal. Para mim, é brutal. Pois é, que foi agora a primeira corrida que fizeste do picante, o resto foi só a rampa, não tinhas esta confusão toda para a primeira corrida. Exatamente. Yeah, yeah, yeah. E de repente, estes carros todos juntos ganham tudo para puta graça, porque uma coisa é fazer rampas cada um faz o seu tempo e dá tudo bem, outra coisa é andar aqui a travar no limite, as coisas ganham toda uma graça. Parece tudo muito mais rápido do que é. Ah pá, as onboards são sempre terrivelmente lentas, não é? Portanto, o pessoal vai aqui tipo a 50 e vai a travar 500 metros antes das curvas, mas lá dentro de um gajo vai tipo o vivasso. Pronto, referi também que estavam a 30 e tal graus na rua, os carros estavam tipo, sei lá, 50 e tal graus era, olha aqui, mais uma espeta para uma, o Serra levou uma pantefada do Nogueira, eu aqui achei que ia conseguir meter lá o carro, mas não. Quase. Tive que me conformar, tipo, não, volta para trás dele, porque ainda é desta. Mas o Serra ficou com o carro ligeiramente danificado na porta e eu voltei-me lá para cima do Nogueira, porque eles realmente estavam, os dois da frente estavam bastante sossegados, mas aqui o terceiro, quarto e quinto, há dele aqui um toque do Nogueira, só para ele também ver o menino que vai aqui atrás, achei importante deixar a minha marca, depois eu vou, não podia ser só a marca dele, tinha que ter mais outra por trás também, coitado, faz um erro e estás logo tu ali para lhe cascar, assim, tchau, o que é isto? Não, porque depois também travam tanto e, um gajo que ia estar ali pertíssimo, pronto, dei-lhe um toquezinho, depois for a pedir desculpa, mas ela disse, não, não é boa, eu passei corrida toda a dar toques no Serra aqui à minha frente e eu sempre ontado, então assim já não me sinto culpado. Mas eles lá na frente tinham muito tranquilos, os dois primeiros, do terceiro para trás é que estávamos todos muito animados, portanto, e até inclusive é o Henrique, que é o segundo classificado, me dizia que tipo, ah, eu fui corrida toda a verna para onde os palhos, portanto, aquilo era autenticos, espectadores. Aqui o Mariano voltou a atalhar a variante, foi-lhe outra margem, tipo, vamos embora à volta, que se lixo, esta direita aqui a 120 mais ou menos, ou entravas bem para ter aqui uma boa reta, ou então, o fim de semana todo foi difícil as vezes que eu consegui fazer esta direita mesmo na top, porque nunca senti aquela confiançazinha na traseira de mandar aquela guinada lá para dentro. Do apontar, é. Ali ainda tentaste um bocadinho, ali ainda mexeu um bocado. Ah, esta travagem é brutal. E estes corretores são tão altos, tão altos. As pessoas não têm ideia da altura que isto é. Conclusão, depois desta corrida vais ter não sei quantas folgas para tratar no que ia, não? Ah pá, não sei, porque houve lá duas vezes que eu arrisquei muito na primeira esquerda, pá, o carro rebateu mesmo. eu nem percebia se, tipo, tinha sido idadejante, ou se era mesmo a suspensão batendo no batente. Pá, mas foram duas pancadas mesmo secas que eu pensei, bem, ou para ter a suspensão ou já foi o pneu. Mas pronto, se afeta, o picante é realmente resistente o bicho. e mesmo com duas dedicadas vão entrando os corretores e os lugares é que estão a ser. Olha, agora falar aquilo do arrujo da transmissão até pode estar relacionado com isso. Apagam muito os corretores com fatiga. Podia ter acontecido, não sei. Quer dizer, estou a especular não faço a mínima ideia. Claro, claro, claro. Pode ter sido muitas coisas. Pá, mas ainda agora vão todos coladinhos ali em comboio. Pá, mas isto aqui para ultrapassar é difícil. é a ideia que eu fico. Sim, eu sempre achei que para se ultrapassar neste circuito tinha que haver um bocadinho de colaboração do gajo da frente. Olha, desculpa, dá para passar ou não? Opa, já, se o gajo quiser que fiquem lá os dois, fica lá os dois. Os carros fazem pouca diferença em saída. O facto de tu saires francamente melhor que o da frente não é escandalosa a diferença depois em andamento. estás a ver? E mesmo há bocadinho quando eles falharam ali aquela, olha, quando houve aquele encosto no cego do lugar aqui à frente que os perderam nitidamente bastante tempo, pá, estás a ver, eu saí bem e o máximo que consegui foi chegar ao para-choques dele, tipo, não mais do que isso. Portanto, faz pouca diferença. Eu aqui estava a fazer um bocadinho como os WTCRs que tinha visto durante o período da manhã que iam mais para o meio da pista para fazer a travagem mais a direita. Aquela travagem a pessoa encostava-se mais à esquerda, mesmo no finalzinho. Então eu optei por travar mais em linha reta vindo do meio da pista e travava-se realmente melhor. Aquelas coisas que você vê os outros fazerem e acha bem fazer também. Outra vez aqui a reta de Mateus a fundo em quinta e mais uma vez não dá para ganhar quase diferença nenhuma em velocidade de ponta. Pois é. Digo que todos muito justinhos. Tentar meter aqui o carro também é um bocado arriscado mas numa travagem bastante forte. é um bocado complicada. A linha travagem e apoio mas é, pá, faz as coisas bem interessante. Não, sim. E ele na primeira volta quando passou aqui foi porque realmente vinha com uma travagem demasiado conservadora e ia longe do carro da frente e abri a imensa porta do lado esquerdo também e ele meteu-lo ao carro porque se uma pessoa está quando está a travar o limite eu acho que é difícil fazer aqui uma outra passagem sem dar as negras. Aqui é a última curva nesta reta da meta portanto, esta direita esquerda que é a rotunda do Grêmio Coutinho entrou aqui para a reta da meta e para assim que se passa a reta da meta puma logo aqui travagem travagem outra vez ali o lugar afolhou travagem e vai por dentro e eu bem vai ser esta já está se bem que ele deve ter falhado caixa ou assim ou levantou o pé por causa do Serra à frente para isso não vou levantar o pé que se lixo tinha que ceder a posição também não podia passar mas acho que ele levantou ali bastante pé e acabou por deixar também o Serra entrar à frente dele e eu acabei por aproveitar também para me aproximar e aquela foi tua segunda melhor ultrapassagem? sim agora está no top 2 das melhores ultrapassagens que eu fiz durante este fim de semana foi genial sempre resultado de ovarias ou de erros dos outros dos outros mas era assim que eu achava que tinha que ser ou seja tinha que estar lá em cima deles para quando eles fivessem um errosito ao outro uma pessoa aproveitar exatamente nunca era com o âmbito de fazer uma ultrapassagem agressiva porque era muito difícil era só o facto de quando eles falhassem ligeiramente uma travagem uma variante uma coisa qualquer esta distância que eu estou agora do Serra eu acho que é muito difícil de aproveitar erros mas se uma pessoa estiver mesmo mesmo em cima deles eu acho que é mais fácil aproveitar qualquer errosinho que os gajos façam e essa é a minha estratégia no fundo era arriscar era só ser um oportunista no fundo aqui não sei com quantas voltas vamos mas já íamos para aí já tínhamos feito para aí umas 5 voltas não sei seguramente aqui houve malta que eu comecei a notar que já estavam com os pneus a começar a sobreaquecer já os notava com um bocado de dificuldade em certas curvas porque estava um calor imenso e mesmo que travagem não sei que estavam já um bocadinho fatigados alguns deles e eu aqui comecei a arriscar também um bocadinho mais a ver tipo comecei a ver os carros estão ali à minha frente e o pessoal que estava todo a ver a corrida de fora dizia isso tipo vocês passavam aqui todos juntinhos era uma pica do caraças aqui o Serra faz mal nesta curva e eu como tinha um Nogueira completamente encostado a mim não troquei para a quarta mantive a terceira até ao redline e meti-me lá por dentro consegui fazer uma outra passagem muito bom o Nogueira aproveitou também a abertura da porta e metou também lá o carro portanto o Serra passa assim de terceiro para quinto na mesma curva e agora tu estás em terceiro e agora estou em terceiro sim e é aquela altura em que tu dizes não quero que a corrida acabe agora estás aqui com a pica toda mas aqui voltam a travar imenso para a primeira curva eu quase que dou aqui um toquezinho no Henrique e tens aqui um empurrãozinho e depois o Nogueira dava um toquezinho tipo vai lá para a frente e aí eu agradeci claro porque senão já ia ser difícil recuar aos outros só que ele com esse toquezinho que fez foi perder também um bocado do embalo e o Mariano pôs lá o carro o Serra o Serra o Serra pôs lá o carro e tramou o Nogueira pronto voltou a recuperar a quarta posição pá e eu aqui comecei e tive a pensar tipo será que dá para passar mais um ou dois pá e misto tu vês que eu saio aqui cada bem desta curva junto a ele pá mas depois falta é animal o carro para sair mais pois é pá eles têm todos o mesmo andamento que é fixe só que é pá é difícil ultrapassar e foi a primeira vez que estiveste atrás deles agora também convinha teres algum tempo para poderes analisar onde é que onde é que eras mais forte que eles onde é que poderias ultrapassar pois eu não tinha estado atrás destes dois carros tanto era um bocadinho difícil também analisar e acho que a corrida vai acabar também já nesta volta e tudo portanto não deu tempo eu perdi muito tempo da corrida atrás deles portanto só mesmo no fim é que se conseguiu passar carros mas gostava que esta corrida tivesse tido mais voltas do que o que teve porque realmente estava meio malta e mesmo para o malta que estava lá fora todos estavam dos amigos estava sendo uma corrida muito fixe foi a primeira vez foi a primeira vez que corri em Vila Real e fiquei fã disto porque eu realmente não valorizava o suficiente aqui a pista de Vila Real e agora já percebo porque é que tem cá campeonatos tão importantes como o TCR e tudo mais eu acho que é a mesma maneira que eu costumo comparar com o facto de Mónaco continuar a ter a Fórmula 1 ninguém percebe muito bem uma pista tão perigosa e tão lenta para o ritmo atual dos Fórmula 1 e o que é facto é que eles continuam a correr lá e eu acho que a magia deve ser um pouco parecida com esta um traçado tão especial que por causa disso é que continuam a vir cá a correr porque os pilotos gostam deste tipo de traçados e as corridas são sempre animadas mesmo que não hajam muitas repassagens e aqui já vamos entrar para as últimas corridas mas já estava a ficar com uma lágrima só mais uma voltinha e vocês começaram todos com tanque cheio tudo com tanque cheio que é para todos garantir o peso mínimo dos mil quilos que o carro tem que ter pronto e foi isto obrigado Miguel por ter estado aqui para comentar um grande abraço para a corrida na Inglaterra e vemos-nos nas próximas corridas que há de ser Caramulo dia 15 ou 14 e 15 do mês de julho grande abraço e obrigado Miguel nada um abraço tchau zão tchau